Salve rapaziadinha, começando mais um vídeo aqui no meu canal Lembrando galera, que eu não fui inscrito aí no meu canal, se inscreve aí, deixa aquele like pra nós Ah, e lembrando, se inscreve aí no meu canal de live, vou deixar aqui na descrição Se inscreve lá, tô procurando alguns jogos da hora pra fazer live E isso, eu vou fazer, eu tô tentando fazer live no celular, mas só que tá dando um erro, mano Só que isso que eu vou fazer, mano, a tela do celular fica pequena Mas eu vou tentar arrumar isso daí, vou tentar fazer no celular, beleza? E eu quero que você se inscreve aí, deixa aquele like pra nós Tamo com um jogo aqui diferente, ontem eu trouxe em Minecraft Mas fica tranquilo que eu não vou parar com os episódios de Minecraft não Vou trazer vários jogos aí aleatórios Dessa vez eu tô com um Mobile Legend Vou jogar um... Uma partida aqui com vocês E é isso, só vamos Vou encontrar uma partida aqui, ó Vamos ver se nós achamos uma partida aí Tô no nível 10 Esperar achar uma partida, mano Enquanto isso, já deixa o seu like aí, ó E já se inscreve no canal se não for inscrito Acabou de encontrar uma partida aqui, ó Deixa eu ver Só tem eu do Brasil Salvar-me então Vou escolher um personagem aqui Daquele jeito pesadão Acho que eu vou escolher... Vou escolher essa aqui Vou abaixar um pouquinho o volume do jogo, galera Senão vocês não vão escutar minha voz, beleza? Pronto, já escolhi já Esperar começar agora Só vamos Tchau, tchau 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 Amém. Amém. Voltei aqui galera. Já começou já. Só vamos. Comprei. Eu tenho que comprar esse lado aqui. Vai dois dos lados. E eu no meio. Eu vou pelo meio. Comprei mais um poderzinho aqui. Toma. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Sorte sua que você teve. Se não você ia morrer. Toma. Vamos destruir essa torre hein galera. Vamos, 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 vamos. Vamos destruir essa torre. Vai, vai, vai. Corre. Corre. Ai, socorro, corre, corre, corre. Eu posso te atingir e deixar você morrer de um caminho. Volta aqui agora. Volta aqui, volta aqui. Toma. Eu posso te atingir e deixar você morrer de um milhão. Eu posso te atingir e deixar você morrer de um milhão. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Onde você acha que você está indo? Os caras estão pedindo ajuda ali, mano. Tem que voltar lá. Não vou ali não. Nós já perdemos uma torre já, ó. Quer ver? Não. Perdemos ainda não. Onde você acha que você está indo? Volta aqui. Volta aqui. Você vai tomar um porradão. Volta aqui. Toma. Volta aqui. Volta aqui. Toma um porradão. Nossa. Toma. Nossa. No último. Bem no último. Quase que eu estou entrando para dentro da torre deles ali. Toma. Um tiro da torre deles. Mas só que aí não vai constar. Toma. Torre deles já era, já. Torre dele já era. Torre dele já era. Torre dele já era. Torre dele já era. Vai, vai. Nossa, mano. Torre dele está... Um tiro, mano. Um tiro é manto. Vamos ver como é que está aqui. Agora está tudo sob controle. Vamos ver. Vamos ver. Lá em cima lá eu já destruí uma torre já. Vou destruir essa torre daqui do meio. Que é um tiro só já destrói. Vai, 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 vai. Toma, seu. Toma. Vem. Pode vir, pode vir. Só vem. Vem. Toma. Toma. Passa o burradão. Vem. Toma. Toma. Vou juntar bastante moeda ali para comprar os poderes de ataque mais fortes. Já destruí a torre do meio já. Vamos para cima. Recuperar a vida aqui. Um inimigo tem que ser destruído. Um inimigo tem que ser destruído. Toma, toma, toma. Porradão, porradão, toma. Já era, já. Vamos para cima. Vamos para cima. Toma. Ih, aquela menininhazinha ainda está correndo. Mas é burro, mano. Quer colocar uma pessoa de... Que não é atirador no meio, mano. Uma pessoa que é atirador. Até ela fugir, eu já bati ela. Porque ela me bati ela tem que chegar pertinho de mim. Eu não. Então, já está... Já deu para entender, né? Uma torre. Mais uma torre aí, galera. Já foi. O saco. Se vocês estiverem escutando um barulho de passarinho aí, galera. Vocês me desculpem aí. É meu passarinho que ele está fazendo muito barulho. Muito chato, mano. A moral, pô. Ele é muito chato. Vamos para a próxima. Eu posso atirar você e deixar você morrer em um milhão. É só um porradão. Ixi, não tem nenhum escarinha para vir junto comigo. Aqueles pequenininhos lá. Ele está vindo. Agora. Você não pode correr de minhas aulas. Vem aqui agora, gente. Só uma pancada, velho. Porra não, pô. Vem aqui agora. Onde você acha que você está indo? Toma seu, pô. Não vem, pô. Não vem, pô. Não vem. Vem que você vai tomar, pô. Eu posso atirar você e deixar você morrer em um milhão. Vamos destruir essa torre aqui. Vamos destruir, vamos destruir. Está quase, está quase, está quase. Vamos, vamos, vamos. Já era. Vamos para a próxima, porque essa daqui já foi, pai. Vem, você vai tomar, vem. Vem, mano. Vem, você vai tomar. Chamou a minha... Deixa eu colocar o outro lugar. Toma, vem, então. Então, vem, então. Toma. Toma, vem, então. Até agora, eles não destruíam nenhuma torre, nossa, não. Eles já vão tão burro. Até agora, só morri uma. Está suave, está suave. Eu posso lidar com isso. Pessoal mesmo para cada um. Tem que chamar reforço. Um golpe, um golpe. Vem aqui, você vai tomar uma porcadão, vem. Já era, vem. Você não vai vir, sua torre vai ser um saco. Vai destruir. Vai destruir, vai destruir. Boa, ganhamos. Isso é louco. Olha o que eu coloquei ranqueado ainda, hein. Vitória. Tamo junto. Vamos ver aqui. Como é que foi nosso progresso. Ganhei mais 98 de moeda. Quase 100. E é isso aí. Vamos retomar aqui, né. Vou rodar uma vez aqui na roleta. Acho que não dá. Mas tudo bem. Estou com 13.800 de moeda. 852. Vamos ver se dá para gerar uma vez. Vamos lá. Tem que esperar o tempo ali, eu acho. É, tem que esperar o tempo. Mas aí, ó. Já ganhou uma partida, hein. Essa arqueira aqui é boa, hein. Essa menina aqui. Mas é caramba, pessoal. Pegar essas moedas aqui. Pegar todas essas coisas aqui. E é isso aí. Pronto. Já peguei tudo, já. Daquele jeito. Mas o vídeo foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa aquele likeão para nós. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa muito like mesmo. E... Mas o vídeo foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Mas fica tranquilo que eu não vou parar com a série de Minecraft lá. E... Tamo junto aí. Comenta aí algum jogo que vocês querem que eu jogue, beleza? Mas o vídeo foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ir no last time. Um forte abraço. Falou. Fui. Fui.